Se você chegou neste vídeo aqui procurando um treinamento europeu que os clubes de mais alto nível fazem, você encontrou o vídeo certo. Se você quer um treinamento que o PSG usou para eliminar o Bayern de Munique, você está no vídeo certo. Então fique com a gente aqui até o final que você vai aprender um treino sensacional. Vamos deixar aqui um spoiler para vocês. Salve galera da FK Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e meu nome é Marcos. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo muito especial aqui para vocês. Um treinamento muito top, é isso aí. Galera, a gente vai estar trazendo aqui um dos treinamentos que o PSG usou para tirar o Bayern de Munique da Champions League. Exatamente. Cara, você vai estar falando, mas isso não é possível, como é que vocês conseguirem esse treino? Ou está pensando aí, não, mas não é só um treino que os caras fazem para tirar. Exatamente, a gente está trazendo um dos treinamentos aqui que muitos clubes na Europa fazem, certo? A gente vai tentar reproduzir aqui um pouco entre eu e o Marcos. É bem difícil porque são muitos jogadores que treinam. Então fica bem complicado, eu e o Marcos aqui, estar conseguindo trazer esse treino para vocês. A gente precisaria de muito mais jogadores para estar conseguindo fazer. E muito mais materiais também, né? Exato. A estrutura completamente diferente. Então é obviamente que a gente está trazendo só uma pequena parte, um pequeno treinamentozinho, ok? E também a gente quer explicar que vai ter uma finalização junto nesse trabalho. Vai ter um tapa para você chegar cruzando e para o atleta que estiver fazendo o outro trabalho finalizar. E é claro que se você for treinar num clube, o clube vai colocar marcadores lá. Então tipo assim, a gente não tem como colocar marcadores lá para estar, entendeu? Defendendo o seu gol, defendendo a sua meta, beleza? Mas a gente procurou e trouxe para vocês aqui um treino bem legal e bem bacana para você fazer com o seu parceiro, ok? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, que é muito importante para você receber todos os vídeos do nosso canal. Quando sair um vídeo, você vai receber aí na tela do seu celular, do seu computador, enfim. Agora vamos passar aí para esse treinamento que está top demais. A montagem desse trabalho é bem simples. Só no ver, vocês já vão ver como é que ele é montado, certo? Aqui ele vai conter cones, uma escada de agilidade no meio, mais uns cones e uma parte onde você vai dar o passe no meio. Mas quando estiver reproduzindo o trabalho, você vai perceber exatamente como ele é. Portanto, eu não vou prolongar esse vídeo explicando quantos passos de um cone para o outro tem que colocar, porque isso você vai saber fazer, ok? Então vamos aqui fazer uma passadinha aqui para vocês já pegarem em uma câmera muito bacana aqui para vocês. Frente e costa agulizada, virou, saltinho e escada. Vem para a escada. Parte com bola. Trabalhinho. Terminou. E esse é o trabalho. Deu o passe no fundo, vai cruzar e daí esse aqui vai finalizar. underneath. Para o passe no fundo. Quando eu vejo você dançando, eu estou como ola, 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 ola. Você vai fazer o seu amor? Ola, 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 ola. Você vai fazer o seu amor? Eu quero que você vai fazer assim, você vai fazer assim. sula 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 Tchau. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido esse treinamento completo aí do PSG, se ficou algumas dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder você, se você não entender alguma parte do trabalho, pode perguntar aí, que a gente responde, se você também não entendeu 100% qual é o intuito dessa parte antes de acontecer lá o passe para o cruzamento e o próprio cruzamento, a gente te explica também, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tem que ativar o que é, João? O sininho das notificações. É muito importante. Já ativa o sininho aí para você não perder nada do nosso conteúdo e mais uma vez só para relembrar, cara, é muito difícil conseguir fazer o mesmo treino do PSG igualzinho, não tem como, porque é um clube inteiro fazendo, cara, um treinamento, então a gente trouxe algumas partes assim que eles também utilizam, dentro de um treinamento que fica bem amplo para vocês, ok? Então o cara não queira comentar aqui embaixo, ah, mas esse não, eu treino no PSG, ah, mas não sei o que, cara, é óbvio que não tem como fazer igual, a não ser que você tenha um time inteiro e você consiga fazer o treinamento deles, mas entre duas pessoas não tem como, mas está bem organizado, bem feitinho o cara para vocês. Exatamente como da outra vez, como eu também fiz ali um treinamento utilizando o banco, quando o João não estava aqui, eu não tinha ninguém para carimbar, eu utilizei um banco para a bola voltar ali para mim, quando eu dou o passe, eu deixo aqui nos cards também um outro treinamento de finalização do Paris também, vocês aí que gostam do Paris por causa do menino Ney, não vem dizer que você gosta do Paris porque você sempre gostou do Paris, eu sei que é por causa do Neymar. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui e é nóis. É nóis. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma